Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nos últimos dias, os teresopolitanos têm enfrentado muitos problemas em relação a quedas de energia, apagões que têm sido gerados por diversos problemas, principalmente nesses tempos de tempestades de verão. Da última vez de problema, de muitos apagões pela cidade, ocorreu principalmente por conta de um problema na subestação da Enel no bairro de Agriões, deixando grande parte de Teresópolis dessa maneira, às escuras. De repente foi luz vai, luz volta, isso por várias horas seguidas. Um problema na subestação, que fica no bairro de Agriões, subestação Trombetas. Nós entramos em contato com a concessionária responsável pela prestação do serviço, a Enel, que disse que foi um problema de desarme lá na subestação do bairro de Jardim Trombetas, ou aqui Agriões, parte baixa de Agriões. Porém, nós, todo mundo viu aí, ou quase todo mundo, não dá para dizer todo mundo, viu aí nas redes sociais, dezenas de vídeos aí mostrando aí curto-circuito na rede, na região de Agriões. Então não foi só, esse desarme era só o flagrante aí feito pela nossa reportagem, não foi só a situação do desarme aí do sistema lá na subestação Trombetas. Tivemos curto-circuito em vários pontos aí, alguns transformadores aí destruídos em bairro de Agriões e, consequentemente, esse apagão na cidade inteira. Teve bairro, teve bairro que ficou só na sexta-noite, indo e voltando, e depois a energia retornou durante a madrugada. Agora, teve localidade que atravessou aí, aliás, quinta-noite, né? Teve bairro que atravessou sexta-feira toda aí sem energia elétrica. A Enia disse que tudo já foi resolvido. Porém, com essa frequência de problemas aí registrados em várias partes da cidade, a gente percebe que falta, de repente, uma análise melhor aí da rede, né? Só que a rede da cidade está sendo suficiente. Com esse crescimento populacional de Teresópolis, principalmente aí durante a pandemia, né? Centenas, milhares de pessoas que tinham casa de veraneio, que nem moravam em Teresópolis, na pandemia, subiram a serra e aí ficaram. Além dessa grande quantidade de prédios que a gente vê, está vendo, né? Sendo erguida aí em vários bairros da cidade. Além disso, a questão da poda de árvores, que é a responsabilidade da Enio, tem causado muitos problemas. Olha só esse flagrante, foi na semana passada no bairro do Bom Retiro, né? Um dia desses aí de chuva de verão, de tempestade, balançou a árvore, encostou na rede e curto-circuito e resultado, o Bom Retiro ficou essa parte do Bom Retiro, ficou às escuras um longo período. Então a Enio precisa fazer aí um levantamento e, de repente, mudar o esquema de trabalho, ver se realmente o serviço está sendo suficiente para contemplar essa cada vez maior Teresópolis. Vamos agora ao Diário Comunidade, mais um alerta recebido através do nosso WhatsApp, que é o 27429977. A gente recebeu agora essa reclamação, olha só esse flagrante, feito por uma telespectadora da Diário TV, na Rua Dona Cecília, Cascata do Imbuí. Segundo ela, recentemente foi feito o concerto das Manilhas, mas já de novo ao fundamento aí, né? Também já falei sobre isso recentemente. A maior parte da cidade, Manilha Velha, que não suporta esse crescimento da cidade, né? A gente vai colocando asfalto, asfalto, mais casa, derruba a floresta, tem mais casa, mais telhado, captando água, jogando diretamente na rede. Não dá conta, né? Dessa vez é na Rua Dona Cecília, na Cascata do Imbuí. Lembrando que a Secretaria de Serviços Públicos já foi acionada e quando a Secretaria for lá, na Rua Dona Cecília, resolver, não acredite em tudo que você vê nas redes sociais, né? Estou falando do quê? Recentemente, o secretário da Vice-Ela Fim emitiu uma nota aí, uma espécie de nota de repúdio, né? Porque toda vez que a Secretaria fazia um trabalho, que já estava na programação, ia lá um blogueiro, celularzinho, filmava, eu resolvi, eu pedi. Depois que eu pedi, foi feito. Não é bem assim que funciona, a Secretaria tem um cronograma de trabalho e na grande maioria das vezes, essas pessoas, esses blogueiros, já vão lá sabendo que o problema está sendo solucionado ou que irá ser solucionado e depois vão dizer que eu resolvi. A questão aí do filho bonito tem um monte de pai, né? Filho feio, já fica mais difícil. Fique atento aí às próximas eleições que muitos nomes irão surgir. Nos últimos dias, tem circulado aí nas redes sociais um alerta sobre o novo, entre aspas, despejo de notas falsas aqui na cidade, principalmente nota de R$200, né? Uma nota bem rara de se encontrar, mas tem sido problema de falsificação justamente por conta disso, né? Como a gente tem pouco acesso a essa nota aí, um pouquinho maior, fica mais difícil identificar. Vamos ver primeiro o alerta feito pelo gerente de um banco aqui da cidade. Aí, galera, acabei de falar com vocês da nota de R$200, ó. Pegamos uma aqui agora no Bradesco. Tá o Ricardo aqui, ó. Agência 3462 Teresópolis, a Vínia de Delfi Moreira. Acabamos de pegar. Por coincidência, tinha acabado de postar o vídeo. Olha essa de R$200 falsa, como que ela brilha. Agora eu vou pegar uma verdadeira para vocês compararem. Ó. A verdadeira tem essa sombra, tá vendo? Então, fique esperto que já está circulando em Teresópolis. Valeu, galera. Um abraço aí. É, esse lobo-guará aí, bem genérico, né? Quase um cão caramelo. E para ajudar, né? Além dessa dica aí, passada pelo gerente de banco, o gerente do Bradesco aqui de Teresópolis, a gente tem aqui um vídeo produzido pelo Banco Central, falando justamente, preste atenção nos detalhes da nota de R$200, para você, principalmente comerciante, que recebe muito dinheiro, não cair nesse golpe. Neste vídeo, vamos conhecer os itens de segurança da cédula de R$200. A cédula de R$200 é representada pelo lobo-guará, considerado o maior canídeo da América do Sul, que habita as áreas mais abertas do cerrado. Nesta nota, temos diversos elementos de segurança. Quando a cédula é colocada na horizontal, na altura dos olhos, em um local com bastante luz, é possível ver o número R$200 escondido na frente, nesta área, e também no verso da nota dentro deste arbusto. Sinta a textura típica do papel usado para fazer a cédula. Ao passar os dedos, é possível perceber também áreas em alto relevo, como nas legendas, República Federativa do Brasil, na frente da nota, e Banco Central do Brasil, no verso. Também no numeral indicativo do valor, no canto inferior esquerdo, nas duas laterais da frente da nota, na faixa vertical de folhas, flores e frutos, na marca tátil, na efígie da república, na área onde está o número escondido, no lobo guará, no número R$200, e na vegetação junto da legenda R$200, no verso da nota. Ao colocar a cédula contra a luz, outros itens aparecem, como o número R$200, dentro do quebra-cabeça. O fio de segurança, que é escuro, e não tem o valor da nota escrito. E também, a marca d'água, com a figura do lobo guará, e o número R$200. Movimente a nota, e descubra que o número R$200, muda do verde para o azul, e uma faixa brilhante, parece rolar pelo número. Elementos fluorescentes, são visíveis, com o auxílio de uma lâmpada ultravioleta. O número R$200, aparece na frente da nota, em tons de verde claro. A numeração vermelha, no verso da nota, fica amarela, e pequenos fios com três cores, vermelho, azul claro, e azul escuro, ficam visíveis, nos dois lados. Somente na cédula de R$200, esses fios têm três cores. Nas outras cédulas de real, os fios aparecem na cor azul. Com uma lente de aumento, você pode ver o valor da nota impresso, em tamanho muito pequeno, distribuído por várias áreas. Por exemplo, em torno da ifige da república, na frente da nota, e na folhagem, em torno do lobo, e no número R$200, no verso da nota. A nota de R$200 é a mais nova da família, e neste vídeo, você conheceu os seus segredos. Mantenha-se sempre atento para as cédulas que passam por você. Confira sempre os itens de segurança. Para saber mais, acesse o site do BC, bcb.gov.br Muita atenção, né, para não pegar aí o lobo-guará genérico, né? Lobo-guaraná, lobo-guará, e não o cão-caramelo que deve ter na nota. Esta semana, a nossa reportagem especial é sobre uma prática que tem cada vez mais adeptos aqui na cidade, o Airsoft. O Airsoft é uma prática desportiva onde os jogadores participam de simulações de combates militares meramente recreativo, utilizando armas de pressão automáticas e semi-automáticas com sistema eletrônico, que projetam esferas plásticas de 6 milímetros não letais. É praticado em ambientes fechados ou ao ar livre. A atividade foi criada no Japão durante a década de 1970 e se popularizou nas regiões vizinhas. Aqui em Teresópolis, observa-se um aumento no número de praticantes dessa modalidade esportiva. O Diário de Teresópolis procurou praticantes e espaços destinados à prática para mostrar ao nosso público o que é o Airsoft. Cláudio Dizidoro, que pratica Airsoft desde 2018, esclareceu algumas dúvidas sobre o esporte. Um determinado dia eu vi no Facebook de um amigo meu, o Domingos, que ele estava todo fardado e eu desconfiei que ele estivesse jogando o Airsoft. Eu entrei em contato com ele e falei o Domingos, tu está jogando o Airsoft, Domingos? E tu não me convidou? Aqui na cidade, hoje, a gente tem uns 80 praticantes, geralmente são pessoas convidadas, são pessoas, ou é parente, ou é amigo, ou é alguém que seja conhecido. Não que isso impeça de outras pessoas que tenham interesse em jogar, de participar, entendeu? É só procurar entrar em contato com a gente, a gente faz uma entrevistazinha com a pessoa para ver se ela está apta, se ela realmente quer jogar, entendeu? Porque tem pessoas que entram, se inscrevem e depois não jogam, então a gente passa por isso também. Não tem prática de violência, até porque existem pessoas que fiscalizam o comportamento dos jogadores, então você não pode brigar em campo, você não pode xingar o teu coleguinha, não tem esse negócio de violência não, entendeu? A gente está indo ali para se divertir. A lealdade tem que estar presente na conduta do jogador. Por quê? Porque a gente não tem alguém que está ali o tempo todo do lado desse jogador, então quando ele é atingido, se ele não tiver a honestidade de dizer que ele foi atingido, a gente não vai ter como provar que ele foi atingido. Essas armas são compradas em lojas na internet ou em lojas físicas, você só pode comprar esse tipo de arma e ir para o jogo se ela tiver a ponta vermelha, que é o que identifica essa arma, senão você vai ter problema, se a polícia te parar você vai para a delegacia e vai perder o equipamento e ainda vai responder um processo. Fala um pouquinho sobre esse equipamento de segurança. Então, o equipamento de segurança que a gente usa é uma máscara, que é uma máscara telada, que a gente usa no rosto para proteger contra os impactos e o óculos de proteção, é PI, como é conhecido, que é para evitar que a bolinha pegue no olho, porque se pegar no olho vai causar um ferimento que pode ser irreversível. A gente usa, além da roupa de proteção, uma joelheira e cotoveleira, luva e uma bota que é impermeável. Então, eu aconselho a ir em um jogo, um jogo nosso ou de outras equipes que tem na cidade, tendendo os requisitos de entrada do grupo, dependendo do grupo, alguns são mais exigentes que outros. E vai se divertir, vai se divertir, vai perder, não vai perder nada, aliás, vai passar um domingo com a galera, pode vir, que vai se divertir, garanto que vai se divertir e vai rir muito. Aqui em Teresópolis, quem ainda não tem prática ou quer conhecer mais sobre o equipamento utilizado no Airsoft, agora tem um espaço totalmente preparado para desenvolver as habilidades para jogar Airsoft. É o clube Machine Gun, que dispõe de estande de tiros e armas que podem ser alugadas. E para mostrar para você, espectador da Diário, um pouco da prática do Airsoft, nós viemos até um clube de tiro, o Machine Gun, para mostrar como que é um estande de tiros de Airsoft, onde você vai poder treinar essa habilidade de atirar. O Walter Dias, Walter, muito obrigado por receber aqui a Diário para mostrar para a gente como que é essa prática esportiva que é o Airsoft. O armamento de Airsoft é uma brincadeira séria. Vamos pensar assim, é para você poder treinar, para o jovem treinar. São várias modalidades, tem o combate, estande especializado com combate e tem essa parte daqui que é o tiro ao alvo. Quais são os armamentos que você tem? Nós temos o fuzil, que é semelhante ao T4, o calibre 556, e tem a pistola também. Essa aqui é um modelo 1911, é a popular Colt 1911, em calibre 45, que se fosse arma de fogo seria. E ela também tem o mesmo sistema, só que essa aqui não é elétrica, ela é através de CO2, carrega um cilindro de CO2 aqui dentro, que dispara as bolinhas no carregador. Você está falando aí sobre o cuidado e há toda uma preocupação com a segurança, né? Inclusive, nós estamos usando aqui o óculos, que é um equipamento de proteção individual importante para a prática de tiro esportivo. Além do mais, as armas também, elas são bem diferentes do que uma arma de fogo, né? Essa arma só pode ser comprada por maiores 18 anos, tá? E a prática pode ser por menor, mas desde o momento que seja autorizado pelos pais, tá? Ou acompanhado dos pais. Agora, o próprio estande de tiro também, ele tem toda uma segurança aqui, né? A gente percebe aqui, o espectador do diário vai poder ver nas imagens captadas aqui para o nosso querido Alexandro, que há acolchoamento, né? Para evitar o barulho. Há também uma parede que a gente vê lá no fundo, que é uma parede de madeira. Então, há toda uma preocupação com segurança, cada baia dessa aqui é isolada uma da outra. Então, assim, há uma preocupação com a segurança e é só vir e se divertir, né? É só vir e se divertir. Nós funcionamos de terça a sexta, das 13 horas às 18, tá? Terça a sexta. Sábado, de 10 às 18. Domingo, a gente ainda está com o pensamento do funcionamento, mas em torno de 10 até às 14. Você falou que pode agendar também. Pode agendar. Eu vou passar o telefone que a gente pode atender vocês, sim. Quem quiser conhecer também tem Instagram. Sim, teu Instagram é arroba machiniganairsoft, tá? Arroba machiniganairsoft. E nós estamos aqui na Alberto Torres, 915, alto. A famosa curva do sabão, bem em frente. Mais detalhes sobre essa prática na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Atenção você que tem interesse no concurso do Corpo de Bombeiros últimos dias para as inscrições. Chegou a hora. O Corpo de Bombeiros do Rio vai abrir concurso para reforçar a sua tropa e você pode fazer parte da nossa corporação. São ao todo 800 vagas para soldados e sargentos músicos. As inscrições vão do dia 23 de janeiro a 12 de março. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado e prevê oportunidades para homens e mulheres de 18 a 32 anos com níveis médio e técnico. As remunerações iniciais variam de R$ 2.791 a R$ 5.056. A prova objetiva está marcada para o dia 30 de abril. Você não pode perder essa oportunidade. Confira mais informações no site e nas redes sociais da corporação. Covid-19. O governo do Estado começou a distribuir para os municípios a nova vacina, a vacina bivalente. Iniciamos hoje a distribuição das vacinas contra a Covid-19 bivalentes. A Secretaria de Estado está enviando para todos os municípios a dose dessa vacina atualizada. Vacina que já vai pegar as novas variantes como a Ômicron. Por isso é muito importante. A partir de segunda-feira, dia 27, você que tenha 70 anos ou mais, inicia sua nova vacinação contra a Covid. Nós vamos vacinar a todos no nosso país contra a Covid-19 a partir de segunda-feira. Paulatinamente, a partir dos maiores 70 anos e assim vai sucessivamente com gestantes, com pessoas depois acima de 60 anos, com indígenas, com trabalhadores de saúde. Nós vamos informando a nossa população a data e a disponibilidade de vacinas para a gente ficar protegidos contra a Covid-19. O assunto agora é o seguro DPVAT, aquele que tem direito e quem se envolve, por exemplo, em acidente de trânsito, sendo condutor ou vítima de qualquer tipo de sinistro. O seguro DPVAT atualmente é pago pela Caixa Econômica Federal. Em julho de 2021, Aleph sofreu um acidente de moto e teve uma fratura no punho. Ele acionou o seguro DPVAT e o dinheiro ajudou a pagar os medicamentos e despesas médicas. Teve algumas indicações de uns colegas meus que já sofreram acidente, conseguiram receber o seguro DPVAT por agências. O meu caso foi mais ou menos uns três meses. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros. A indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes envolvendo carros, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e tratores. Em caso de morte, o valor é de R$ 13.500,00. Quando há invalidez permanente, a indenização varia de acordo com a lesão da vítima e pode chegar a R$ 13.500,00. As despesas médicas e hospitalares são reembolsadas em até R$ 2.700,00. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do DPVAT em 2021. Uma medida provisória editada pelo governo prorroga a gestão e o pagamento do benefício pelo banco até dezembro de 2023. Cerca de 650 mil solicitações de indenização já foram recebidas. Dessas 650 mil, cerca de 586 mil solicitações já foram concluídas, o que dá cerca de R$ 1,6 bilhão e R$ 600 milhões já pagos às vítimas de trânsito ou seus beneficiários só no período de administração da Caixa. A solicitação do benefício é gratuita e pode ser feita nas agências do banco ou pelo aplicativo DPVAT Caixa. Todas as regrinhas que envolvem a indenização do seguro DPVAT estão disponíveis no site da Caixa na internet, no endereço www.caixa.gov.br barra DPVAT Essas e outras notícias você vê também em nosso site que é o netdiario.com.br Qualquer atualização, novidade antes de um próximo boletim além da nossa página tem a barrinha de notícias da Diário TV e nossas redes sociais Facebook e Instagram Para quem está assistindo a programação pelo YouTube não esqueça de se inscrever no canal clique lá no sininho e fique sempre bem informado Até breve! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.